É, matchup interessante, não tenho muito o que dizer dessa matchup, porque a gente vê poucas Rosalinas sem o LD. E os Inklees aí, como é que tem andado? Cara, os main Inklees sempre reclamam desse boneco, falam que ele não mata muito, que os conformes dele não são muito fortes, mas é um bonecão, cara. E ainda tomou uns últimos buffs nesse bet aí recente, então... Tá bacana, né? É, personagem bacana, bem consistente aí, tem uma boa velocidade, tem um bom jogo de rushdown, tem bons projéteis aí pra manter a distância, pra pegar a porcentagem. A Rosalina tem até um especial aí, que ela pega os projéteis do inimigo, né, e ela anula os projéteis do inimigo, mas tem que tomar cuidado aí com os condicionamentos, né, que você conhece muito bem de jogo de luta. Se ficar condicionado a usar as coisas aí, pode ser por aí. E Space Cowboy chegou com o Prime Game para nós. Aí sim, Space Cowboy. Valeu pelo Prime. Jogo de plataformas ali. Cara, então a gente pode dizer que o Inkle pinta a cena aí? Nossa! Isso é LD. Que perfeito. Por enquanto, estão ali brincando de bater no veto, mas... Nossa! Quase deu spike, quase foi eliminado ali o senhor... O senhor... Mial, mas conseguiu ali com a sua pincelada. Virada, hein, cara? Porque tava na pior ali, né, o Mial. Até dois segundos atrás, conseguiu reverter pro DVD. Quem que morreu ali? A Estrelinha da Rosalina? A Estrelinha, é. Que isso, cara? Que loucura! E aí a Rosalina perde bastante aí... Recurso, né? Bastante recurso, porque a Estrelinha, ela... Ela imita alguns golpes, né, da Rosalina, né? A maioria dos golpes dela. E, nossa, conseguiu finalizar com o up-e ali muito bem. Tá usando bem essa pressão de plataforma aí, o DVD. Mas tem que tomar cuidado agora, porque tá com 62%. Ah, não. Ainda tá com uma porcentagem meio baixa, pra confirmar ali. Foi catapultada ali pro outro lado. Nossa, bom recover. Pegando o espaço. É, foi um bom recover, conseguiu pegar bastante do center stage ali. O Mial não tá se intimidando aí, não, cara. Tá jogando pra cima. Agora, só porque eu falei também, toma um combo aí, consegue garimbar quase 40% da vida. E ele tem que ir pra cima, né, Lid? Porque esse personagem dele aí... Até que ele pode ficar fazendo ali um spacing com o back-air, né, dele, que tem bastante range. Certo. Mas, por enquanto, o estilo do Mial é um estilo mais agressivo, né? Então eu não acho que ele vai optar por um jogo mais defensivo e conseguir um belo... Control aquilo ali, né? Control, é. É interessante. Finalizando, mandou um tauntzinho ali, chamando pra brilho a DVD. Já tá toda pintadinha de verde. Tentou ali o meu pié. Tacou tinta, tentou um F-Smash no seco ali, acabou errando. DVD que não tá conseguindo conectar, mas agora conecta um F-Smash. Tem que levar. Se quer... Nossa, deixou ele botar ali no edge. Não, mas boa, boa. Foi uma boa leitura. Tranquilo. Pegando o landing dele. Tá ficando isso. Tá bem esperto aí o DVD nessas opções aéreas aí do Mial. Tô gostando do... Da jogada do menino. E ele é novo aqui. É a primeira vez que ele veio. E já chegou no LCQ. Então, assim, imagina. Primeiro torneio do cara e ele já tá concorrendo a nossa final. Então, tá jogando fino. É sobre isso, DVD. Bacana demais esse off. É só chegar, Rafael. DMG, MK. Offline aqui comendo solto. A galera aí competindo pelo nosso último lugar nas nossas finais amanhã. Por enquanto, nós estamos aí num pau a pau aí entre DVD e o Mial. Last chance, né, Mofales? A galera tá jogando sério aí. Tá jogando com tudo. Quer classificar, né, velho? Tipo... Pô, mais de 300 dólares aí de premiação. Ô, louco. Então, é... Não é brincadeira. Não só a grana, né, Mofales? Usar a honra também aí, cara, de se classificar pra uma final aqui na UA. É absurdo. Exato. E ainda ganhar aí o nosso trofeuzão. Depois vou mostrar o trofeuzão aí pra galera. Agora vem. Bela jogada ali. E pelo F-Smash. Pra finalizar o estoque. Cara, tô gostando. Tô gostando. Cara, e foi bem disputado esse daí, viu? Foi bem disputado. Tava pau a pau ali até o último segundo. Vou dar só um sneak peek ali do nosso... Olha lá o nosso trofeuzão lá, ó. Olha lá no fundão ali. Olha lá, olha ele lá. Lembra aquele Mushroom Cup Mario Kart 64, tá ligado? Vamos ver aí qual que vai ser a escolha de fase. Acredito que essa escolha aí de fase foi bem boa pra Rosalina. O DVD tá usando muito bem as plataformas. Tá punindo muito bem as opções do Meow. Agora, tem que tomar cuidado que o Meow pode vir com qualquer coisa, então... Essa escolha pode vir... Pode trazer um Ridley ali, né? Não seria surpresa, não é mesmo? Pode sair qualquer coisa. A vantagem que tem o Meow agora é que o primeiro pick é de quem ganhou. Hum, certo. Então, se o DVD olhar ali que é uma match não tão favorável à Rosalina, ele pode tentar pegar o Terry dele e mostrar aí pra nós. Seria interessante, seria interessante. As grandes jogadas do Terry. Bonecão também o Terry. Passou por ele ali. Escolheu o primeiro. Pode deixar o Meow escolher primeiro e depois escolher. E pegou o Wario. Legal, cara. Os primeiros semanais que rolaram aqui, o Meow jogou de Wario. Jogou muito bem. Conseguiu boas posições aí com o seu Wario. Tem com a cor de vault, né? Também gosto disso, cara. O Cracudo do Morphalius colocou no lugar errado ali. Agora tá certo. E o Wario é um personagem interessante. Para você maximizar ele, você tem que pegar as últimas hitboxes dos golpes dele. Então, otimizado seria você pegar... Se começar o golpe, pegar ali no finalzinho. Para você conseguir combar nas outras coisas. Vamos ver se o Meow tá atento a isso. Por enquanto, tá com uma vantagem aí de porcentagem. Bom uso aí da motinha também faz a diferença. É, a motinha que é um recurso que ele tem que ficar muito ligado porque é uma das principais ferramentas de recovery dele. O recovery dele não é tão forte assim com o Up B, mas com a motinha ele pode fazer muito mix-up, né? Tanto de velocidade quanto de altura. Então, vamos ver aí como que vai ser essa utilização da motinha. E tem um fato interessante que a Rosalina pode comer essa motinha aí com o Down B dela. Vamos ver. Nossa! Foi um parry aquilo ali, cara? Foi um parry. Olha o louco. Momento... 32 aqui do UI. Momento 33. Esse é o 33. E conseguiu aí matar com o Down Smash, mandou um Taunt ali. Mas tá com 94%, aumentando a porcentagem em 38%. Já tá em Q% aí se conectar um bom F-Smash. Cara, eu acho que às vezes o Meow mudou o pick aí justamente pra gente... Aquilo que a gente tava conversando do condicionamento, né? Não deixar ser lido aí pelo DVD, né? Tipo que já no Inkly ali apresentava melhoria ao passar dos rounds, né, cara? Então, achei massa aí do Meow já trazendo... É uma vantagem muito grande quando você sabe jogar bem com mais de um personagem. Porque você joga a primeira partida com o personagem, a pessoa se acostuma ali com o seu modo de jogar e de repente você já traz outro personagem, que é uma proposta diferente, então você tem que se adaptar de novo. Exatamente. Então isso daí pode ser um problema. Enquanto isso, o DVD pegou a liderança aí em questão de porcentagem. Tem que agora conseguir finalizar, né, o LD. DBD é LD. É difícil. DVD é LD. Só pra atrapalhar o narrando. Ó, vamos ver. Situação de edguarde agora, vamos ver se vai ter uma resposta ofensiva. Nossa, tentou um ed cancel ali, né? Interessante. Cara, é muito bom essa opção aí do Wario, porque ele fica muito tempo girando pra pegar você no 2-frame ali, pra você pegar na LED. Então, vamos ver aí se vai conseguir. Nossa, tentou um F-Smash ali e acabou não conseguindo acertar por muito pouco. Ó, os dois estão com 100% aí já, né? Já ficou uma situação muito perigosa pra ambos. Puxou ali a estrelinha, talvez, pra não tomar um golpe ali. A estrelinha já foi eliminada, tomou um tapão ali. Taba na goçosa. E, ó lá, é muito forte essa opção, cara. Fica muito tempo. Meu Deus do céu. E agora o DVD vai ter que correr quanto tempo aí, porque, ó, o tempo tá passando. 3,50 no relógio. Tá com desvantagem de estoque. Mas, miau, a 166%. Conseguiu, conseguiu. Foi, foi. Tá vivo aí no menino DVD, hein, Moffat? Tá, tá sim. Tá vivo. Tô só com 21%, já igualou em termos de porcentagem. Nossa, agora vai ficar a trocação sinistra. Nossa, o Wapit! Meu Deus! Perníssima conversão de aéreos para o Wapit. Finalizando o estoque do menino DVD. Mas jogou muito bem, cara. Gostei aí da estreia do DVD aqui.